Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Em cima do seu paixão Maluca, safada Pede com força e levanta pra nava Maluca, safada Você por cima é covardinha O Pedro se acabou Maluca, safada Pede com força e levanta pra nava Maluca, safada Você por cima é covardia O Pedro se acaba Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava Maluca, safada Pede com força e levanta pra nava Maluca, safada Você por cima é covardia O Pedro se acaba Maluca, safada Pede com força e levanta pra nava Maluca, safada Você por cima é covardia O Pedro se acaba Nunca desiste dos seus sonhos Você pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a fé Apedita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor! Senhor! Acredita Naquele que sempre deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor! Acredita Alô pai, alô mãe, um beijo pra todos vocês, um beijo pra toda minha família, amo todos vocês E o Chanceteis, o Moral de Uibaí, estourado! Quando te falar que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo as festas e deu... Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor! Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor! Acredita Senhor! Acredita Senhor! 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 Legenda por Sônia Ruberti